Vamos lá, clã! 5, 4, 3, 2, 1... Rafael DX Santos! Pô, não faz um tempinho que não ganha ninguém com a foto de cachorro, hein? E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter incluindo Butterfly, M9, Carambite, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Não, ele interage. É que hoje ele não interagiu muito, mas é que também, antes do sorteio, ele interagiu muito. Depois ele mandou uma mensagem e tal, mas hoje tá tranquilo. Porque é um sorteio, tipo, se fosse um sorteio da partida, teria que interagir durante a partida. Vamos depositar aqui via PicPay, cupom SONHO, 50 doleta e foi. Vamos tentar ganhar o quê? Uma luvinha para ele? Quantos por cento vocês acham que a luva vem? Vamos na mais barata, velho. 54 dólar. Será que 2 dólares pega? Vamos tentar. A gente vai gastar 10 tiros aqui, ó. 2, 3... Paga! Então paga! 3 tiros. 3 tiros, ó. 1, 2, 3. Pagou. Então paga. Então paga. Pague imediatamente. Você não pode realizar trocas na Steam. Ah, você tem que resolver aqui o problema do Steam Guard. Tá com algum problema aqui no seu Steam Guard aí, ó. Remover a restrição. Depois você tem que ficar 7 dias, não sei o que, não sei o que lá. Mas a luvinha tá aqui no inventário, irmão. Aqui a luvinha tá no inventário. Depois você vem e retira. Agora eu vou atrás de uma faca. Não, Saulão. No CS Gonete, a AK tá lá. Você é o Chimba? Deve ser o Chimba. Toma, então. Cê é louco. Parabéns, meu lindo. Caralho, 400 Doll Factory New. Deixa eu ver como é que ela tá. Zero Dot Zero Two. Chimba fortíssimo, hein? Caralho, esse pente aqui azulão, hein? Como eu vou até abrir no outro site de screenshot, que esse aqui tá muito claro. Aqui eu acho que vai aparecer um pouco. Aqui tá muito brilhantão. Caralho, que good, velho. Parabéns, irmão. Que coisa linda. 20 Doll. 20 Doll virou 4, 4, 6. Que coisa mais linda. Nossa, mano. Que linda, que linda. De verdade mesmo. Eu acho que o que mais chama atenção aqui é a quantidade de azul no pente, né? A quantidade de azul no pente. Ó, vou dar uma dica pra tu. Cola uns adesivos dourados nela. Puta. Vai ficar show de bola. Parabéns, irmão. De verdade mesmo. E é Factory New, né? É da live. É da live isso aqui, eu tenho certeza. Aí, ó. Acabou de ganhar. Luxury Globes Mini em luva de 624 Doll. 624 Doll. Na caixa de 1,46. Parabéns, CSF! Qualquer tiro que a gente tivesse dado, teria pego. 3. 12, 36, 51. Vamos dar o tiro. Tá lá! 50 dólares virou faca e luva. Agora você só precisa regularizar aqui o Steam Guard, né? Olha, 5 mil horas de CS ele tem. Não possui item no inventário. Ele deve jogar CS free, né, mano? Pelo visto, ele joga CS grátis. Qual que é a pegada do CS grátis? O CS grátis, você não farma conquista se você não farma item. Então, agora, você vai precisar gastar um pouquinho aí pra liberar o seu trade lock. E aí, você vai conseguir pegar sua faca e sua luva. Às vezes, o cara não consegue pagar os 80 reais que tá o CS pago, né, clã? A gente tem que entender isso também. Dali que dali. Tem 3,35 aqui ainda. E as caixas grátis. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui em 3. Pô, faca e luva pro inscrito, hein? Que coisa maravilhosa, hein, guys? Eu vou dar um tiro numa skin de 15 dólar, sei lá. Torete. Tá lá, pô. Um tiro. Que isso? Torete aqui, ó. Canal do Sal, tá na live com certeza. 5% pegou. 50% pegou. 37% pegou. 7% virou. 90%, 5% pegou também. Tá lá, velho. Parabéns, Torete. Parabéns. Um tiro na faca. Na real, ele fez 3 dólares virar 4. Depois ele fez 4 virar 7. Depois ele fez 7. Que isso? Peraí, como ele conseguiu essa skin de 3 dólares? Mano, ele abriu a caixa CS 2 de 1 dólar. Ele abriu a caixa CS 2 de 1 dólar. Pegou a MAC 10 de 3, fez virar 4. Pegou essa Alpe de 4, fez virar 7. Pegou a Alpe de 7 e jogou pra 90. Ou seja, ele pegou 1 dólar, abriu a caixa, ganhou 3, ganhou 4, ganhou 7, ganhou 90. Parabéns, que absurdo isso que tu acabou de fazer, meu lindo. Dá lá, velho. 4 dólar, eu vou jogar pra uma skin de 15 e já era, velho. Uma M4x4 Desolate Space lindíssima. Tome. Ai, não veio, não veio, não veio. Mas tá bom pra caralho, né, velho. Nossa, se fosse uma um pouquinho mais barata, pegava. Puta, que pariu. Mas tá ótimo, tá ótimo, velho. 50 dólares virou 145. E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado. Uma Glock Emerald. E mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 65 mil reais. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Sgol.net cupom Sonho 40% de bônus no seu depósito. Chama, esqueça. Profite brabíssimo. Profite brabíssimo.